olá querida sete horas da manhã meu amor o sol aqui já tá daquele jeito que eu gosto que eu amo calorzinho no sol forte mesmo que nós vamos fazer hoje né tô indo sair vou lá para o centro de são paulo agora não queria fazer maquiagem ser bem sério com você não queria fazer maquiagem hoje porque tá muito calor mas eu precisar ir arrumadinha né vou ter que fazer uma meia que não é que foi uma mais simples possível então quer saber vou gravar e vou conversar com as meninas porque tô com saudade de gravar make com elas então se você gosta aí já fica por aqui tá amizinha bem rapidinho para ficar o dia todo na rua e bora começar então já tem a minha pele já passei um creminho né tomei um banho lavei o rosto passei um creme e aí gente vou terminar de usar essa base da natura aqui ó que a cintia me deu lembra aquele sachezinho então ainda tem aqui é base fluida hd alta cobertura a soma de sinais não sei o que data data eu vou pegar ela não sei nem se é essa que eu gosto deixa eu ver que você tem outra cor mais clara acho que eu peguei a cor errada deixa eu ver não é essa mesmo bom eu vou aqui passar no rosto como ela é fluida ela vai ficar bem leve assim né então eu vou usar ela embora ela é fluida com alta cobertura né e aqui esse tom aqui é o tom deixa eu me limpar aqui que eu me sujei inteira de base se eu encostar na minha roupa branca com a blusa branca você já viu né eu sou especialista nessas cagadas a cor é 35 n tá 35 n dessa base fluida e da natura pela cintia muito boa essa base ó eu tô bem aqui na luz do dia eu não sei como é que vai sair para vocês mas eu acho que tá dando bom eu peguei do sachê e olha como que já ficou boa né acabou agora acabou mas é bom vou até guardar esse saquinho porque eu quero comprar eu gosto de base fluida ela é fácil de de lidar né vou dar esse saquinho não perdeu e é isso essa base que eu usei hoje espalhei por todo o rosto vou passar um corretivinho aqui bem acho que eu vou passar corretivo gente eu vou passar corretivo vou passar logo blush e um pó bem fininho que eu tô amando usar tem um pó aqui que eu tô amando usar vou usar pra vocês já já tá até um buraco já tu tá triste tá com buraco então vamos lá o blush que eu tô usando ultimamente é esse aqui da mahave mahave enjoy single blush esse blushzinho aqui que ele é muito lindo olha aqui ele tem uns brilhinhos tão bonitinho gente pegar meu espelho aqui eu tô apaixonada nele nesse verão tô usando bastante ele todos os dias praticamente todo dia tem que sair né ó aí deu umas batidinhas aqui com a pele molhada ainda ele é muito lindo olha ele tem uns brilhos sabe e não precisa passar muito não porque eles são bem pigmentados tá fazia um tempão que eu não usava produto da mahave aí eu fui na 25 e aí eu vi vários tem vários produtos deles agora tipo coisas tão modernas sabe umas embalagens bonitas umas coisas legais assim mas continua um precinho bom acho que nesse blush a gente deve ter pago uns 4 e pouco nem 5 reais eu paguei e olha que lindo esse blush ele é muito lindo vamos para o pó então o pó que eu tô usando muito é esse da Eudora Sou gente ele é muito bom cara ele é bem fininho sabe eu tô apaixonada nesse pó ele é bem fininho aí eu tô passando bastante ele aqui embaixo e ele cobre muito bem sabe ele é fininho é mas ele cobre tão bem olha que parece um procedente corretivo ele é ótimo 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 tá sendo meu amor esse pó não ele tava guardado né não tava esquecido mas tava guardado e tava usando outras coisas aí esses dias eu falei nossa eu preciso usar esse pó que depois ele passa da validade né eu paguei muito caro na época nem sei quanto é que tá agora e não é barato né daí eu falei vou usar olha a cobertura dele que linda ele é muito fino esse pó muito fininho eu tô amando aplicar posse com a esponjinha inclusive essa esponjinha lá da cheia que diferença né olha como é que fica lindo maravilhoso esse pó a minha cor é a bege escuro 1 tá bege escuro 1 deixa eu ver um pouquinho isso agora vamos para os olhos bom eu tenho usado muito e sempre a paletinha da ruby rosa que eu nem sei onde está aqui ó gente só tenho usado essa paleta só tenho usado ela porque ela tem vários tons né de sombra olha só todos os tons que eu gosto mas eu tenho usado muito essa ou essa tá vendo que são os tons mais assim clarinho mais discretinho eu vou usar esse daqui hoje só para fazer um fundinho assim para tirar essa cara de sono só um fundo essa preta ruby rosa é a minha vida uso muito 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 em todas as ocasiões porque ela tem vários tons né eu serviria fácil para viver uma paletinha só tipo dessa aqui eu viveria tranquilamente hoje em dia né antigamente eu era mais a louca da maquiagem agora eu estou a louca do skin care a gente vai mudando né a gente vai ficando mais velha a gente vai mudando as preferências né hoje em dia eu não compraria uma paleta de 200 cores lembra aquelas paletinhas que tinha 150 cores não compraria embora eu já tive dei para minha prima e eu não compraria hoje não essas assim mais basiquinhas portáteis sabe que dá para usar em qualquer lugar me conquista muito mais ó só assim esse fundo tá ótimo ó só isso vou passar um lápis bege na linha d'água que eu uso sempre o lápis da Belly Angel que não acaba nunca esse lápis mas eu gosto de lápis bege assim na linha d'água de dia, de noite, onde for eu gosto de lápis bege na linha d'água e deixa eu dar uma limpadinha essa sobrancelha que ela tá com pó não vou fazer sobrancelha não tá não vou preencher não dá boa assim máscara de cílios a que eu tenho usado muito as meninas devem ter levado para minha irmã elas foram para casa da minha irmã né eu não tô vendo aqui peraí deixa eu ver aqui achei uma outra preferida eu tava usando bastante a da da Avon aquela rosê sabe esqueci o nome mas eu também gosto da Nina Secrets ó da Eudora também gosto demais dessa máscara dela principalmente na hora de tirar ela é muito fácil sabe sai com água morna facilmente eu gosto bastante dessa máscara da Nina e ela é fininha assim do jeito que eu gosto então vale ela também deixa vocês bem bonitinho e batom batom não sei minha amiga o que passar acho que vou passar um que eu tô usando muito também no dia a dia me arrumo pra ir trabalhar passo ele e vou gosto bastante eu sei que vocês gostam e também querem makes elaboradas aqui mas vocês sabem gente que eu não sou eu não sou o meu canal assim não é voltado só pra maquiagem e eu não faço makes elaboradas em mim é muito difícil as minhas makes é essa aqui que vocês estão vendo aqui agora que eu faço pra ir pra igreja que eu faço pra ir pra shopping entendeu embora tem makes elaborados aqui no canal tem tem sim mas é muita correria então assim eu não tô mais fazendo esse tipo de maquiagem em mim sabe o que acontece a gente perde um pouco a prática né a gente perde um pouquinho da prática eu não tô fazendo mais é bom que essas maquiagens que eu faço aqui tipo essas basiquinhas eu sei que todo mundo vai conseguir fazer né pelo menos ó esse olhinho aqui pra mim tá ótimo vou tirar essa a gente vai peitar a base da boca e vou passar um hidratante labial da Natura que é ele que eu tô usando no meu dia a dia pra eu trabalhar pra qualquer lugar que é aquele verdinho que fica rosa ó ele é verde mas a boca ele fica bem rosinha então eu vou com ele hoje e ele dura muito na boca né então eu vou com ele mesmo que ele não sai ela fica um rosinha assim com a de boca ó gente eu adoro esse batom olha que lindo fica um rosinha com a de boca eu adoro ele dura viu dura muito nos lábios e pronto minha vida essa foi minha makezinha pra passar o dia espero que vocês tenham gostado nada muito né tchau uma coisa bem mais simplesinha pro dia mesmo mais fácil que eu acredito que todos vocês vão conseguir fazer em casa né lindeza senhora estou amando esses produtos usando demais ó amando hoje eu quis usar com vocês o restante da base da Natura mas outra base que eu uso bastante só na olheira é essa stick da Luiz Anderson você sabe que eu adoro ela e ela já acabou olha só o buraco tristeza vou ver se eu acho ela no centro agora outra dessa ela aqui a minha cor é a 07 tá eu uso muito ela aqui na parte da olheira só e pronto mas espero que vocês tenham gostado desse videozinho com produtinhos mais usados né do momento que eu tenho adorado deixa o like se inscreve no canal se você ainda não é inscrita tá bom minha amiga tem playlist aqui de maquiagem pra você que gosta de uma maquiagem rápida simples né que consiga fazer nada muito assim eu sou do time dessa makes assim mais simplesinha né mais basiquinha mas tem vários tipos de maquiagem aqui no canal só seguir assistindo a playlist tá bom minha coisa linda lá no meu instagram também tem destaques eu fazendo maquiagens então se você tem instagram vai lá já me segue deixa um coraçãozinho na última foto e é isso meu bem a gente se encontra no próximo vídeo super eu vou raro aqui agora não vai sair porque ele não sai super te espero no próximo vídeo tá bom minha coisa linda a gente se vê lá beijão fica com Deus tá bom tá bom tchau tchau